Vamos colocar aqui na planta Ai, como estou? A bobo... Os bobão dos cascudos A vida deles A planta caimba A planta caimba A planta caimba A planta caimba Vem Amorir Amorir Amor, tu viu agora? Agora você não foi. Para aí, o papai já vai te ajudar. Para aí. Nenhum minuto, tá? Tá, vamos lá. Só abrir uma caixinha. É mais fácil. Só abrir a caixinha é mais fácil. Você não vai me ver. Não vai me dar. Eu tava conversando. Tá bom, já vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. É nóis. Valeu aí, pessoal. É nóis. Treine com maestria. Tchau. Tchau.